Música Galera, dentro da RaiTorque, o que o Gideon está ouvindo? Moza Tá pensando o que? Tá pensando o que é oficina comum? Aquela oficina de mecânico cachaceiro? Não? Ah, peguei esse simboné Primeira vez, hein? Olha só, tá fazendo uma cirurgia, galera Em todo o chicote elétrico do carro Fazendo uma cirurgia Aqui o detalhe Da correia dentada, né? Exposta aqui agora E aqui o chicote do carro, que tá todo aberto Jogamos ele aqui porque Tá esquisito esse chicote aí Estamos com outro chicote Pra montar Pra testar a parte de comando da central A parte do chicote que a gente vai testar É a parte que a central Recebe, na verdade Os sinais, né? Ela recebe informação de sensor de rotação De sensor de fase Temperatura Tudo Massa de ar, né? Tudo por esse chicote Que a gente tá mostrando aqui agora pra vocês E também Não pode deixar de dar um trato nos terminais Vamos começar hoje O nosso Por dentro da oficina Com um maré cabuloso Aqui Um carro que bateu na gente ontem No final do dia Espancou Espancou mesmo O carro começou a dar defeito Mistura rica Falhando E a gente O que que aconteceu? Será que foi porque lavou o motor? Será que estragou alguma coisa? Sempre a gente isola tudo Isolamos tudo que pode estragar Pra não ter nenhum tipo de problema O que aconteceu? O carro ficou esquisito, galera Esquisitão Medimos a pressão da bomba de combustível A bomba de combustível tava ruim Tava com dois bar somente Mas não era responsável Pela falha que tava acontecendo O carro com a pressão de combustível baixa Ele fica fraco Igual esse dono tava reclamando Mas não fica maluco Igual ele ficou E adivinha o que que era o defeito? Velas Novas As velas Novas Tava dando problema Brincadeira, né turma? Vela novinha Original Comprada em concessionária Porém com problema de resistência E aí gerou um caos total Aí no motor do Palio Fire Aqui o detalhe da mangueira montada Olha só a mangueira que eu mostrei pra vocês ontem Ela é bem flexível Uma borracha boa Conseguimos resolver o problema do carro Sem nenhum tipo de gambiarra, né? E aí o dono Por ter ficado sem o carro Mais um dia do que o normal, né? Atrasou muito Vai receber os tapetes aí Que a Hightorque tá vendendo É, olha só o tapete Tá afim de colocar um tapete bacana no seu carro? Vamos tirar da embalagem pra poder mostrar pra vocês aqui Olha que bonito o tapete Bonitão, né galera? Olha só Bonitão, e ah Tá, um detalhe Ele é feito pra cada carro Não é universal não Ele é uma cópia Do desenho do tapete original do carro Então ele é recortado Do mesmo formato do carro Bordado E se você quiser uma coisa personalizada A gente pode fazer personalizado Ou com a logo também da Hightorque Que seria o escorpião da Hightorque Com a logo da Hightorque Vai ficar um negócio bem bacana, beleza? Vou colocar no carro e mostro pra vocês Esse é o tapete em borracha Que tava no carro Tapete universal Agora o tapete do motorista Olha só que bonito Tem esse acabamento aí Que imita couro Onde o pé fica apoiado A maior parte do tempo Fica mais fácil de limpar E aqui, olha só Vou mostrar pra vocês Olha que legal Ele tem velcro atrás também Olha só O desenho do O recorte aqui do extintor Belezinha Aqui atrás Ele não fica Dançando dentro do carro Ele tem o velcro Em quatro pontos ele tem velcro Bonito, né? Vejam só que coisa bacana Pessoal O tapetinho montado Olha Muito bonito, né? Dá um Um certo Luxo dentro do carro, né? Fica bonito O carro limpinho Igual a gente mandou pro Lava Jato Aspiradinho Põe o tapetinho aí, olha só Tapetinho top Com bordadinho Dá uma incrementada no interior, né? O carro fica bonito O carro fica mais elegante E aqui atrás também Não é diferente Fica bonito Top Veja só, galera Depois que tá tudo prontinho Olha só Dá gosto ver o motor assim Não parece que o carro Tá novo? Olha esse tema de arrefecimento Impecável Impecável Aditivo orgânico Hã? Olha só A capa brilhando A mangueira nova Até essa tampa aqui De abastecimento de óleo Foi trocado Pera aí Acho que eu tô escutando um choro Tem alguém chorando Ô, Mili Não fica assim, não Tá chorando aqui Porque eu não troquei A tampa aqui, né? De abastecimento de óleo Fica assim, não Ele tá usando a tampa Do tipo rolha Aquela tampa feia Calma Tá aqui Essa caixa de presente aqui, ó Tem presente pra você Aqui, ó Tampinha nova De abastecimento de óleo Moderninha Atualizada Vai receber também Calma E esse volante horroroso E esse volante horroroso, pessoal Todo Todo puído aqui, ó O que é que é isso? Relaxa Olha o que tem na caixa Volante novo pro bebê É, depois que ele tiver lavadinho Que ele tiver todo bacana Vai receber um volantinho novo Os banquinhos tudo limpinho Hã? Vai ficar top Pessoal, vamos lá Vamos tentar Vamos tentar Entender o que aconteceu Com esse carro Esse carro chegou Lá do norte Nordeste Foi pra outra oficina Mexeram no carro Estragaram o sensor de fase Estragaram a polia E andaram fazendo caquinha no chicote Tá aqui o chicote Todo cagado Todo cagado E agora É hora de ver se o bicho acorda Será que funciona? Será, hein? Ao som de Beethoven Ao som de Beethoven Agora é o seguinte Se não funcionar A gente edita essa parte Entendeu? Pois é Vamos lá Tem que mostrar só o sucesso Opa 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 Funcionou Funcionou Boa É a válvula aqui Travou Aí para o barulho Doido Doido demais Já tá funcionando Pode desligar Desliga porque tá vazando água Pra todos os lados Boa Acordou Acordou a fera Olha só Por que a gente não colocou Esse carro pra funcionar antes? Não tinha tempo, né, Gito? Pois é Como é que dedica tempo a ele? A gente tem E difícil a conseguir peça O que a gente fez? Eu peguei o meu maré, galera Aqui, ó O meu Tirei o chicote dele Só a parte do chicote Correspondente Aquela ali Que veio toda aberta Olha só Como é que eu trabalho com chicote assim? Eles andaram mexendo tudo aqui, né? Então, complica Então Ó o som de Beethoven O Giro trabalhando aqui tranquilamente Retiramos o conector Colocamos Resolvemos esse problema Lembrando que Não adiantaria Trocar o chicote Com o defeito que ele tinha Dizem a sua de fase Ele não libera a partida Ah, que maravilha Só de ver ele funcionando Eu já fico feliz A gente já pode dar sequência agora Em outros trabalhos Pra eu entregar esse carro pro dono dele O pessoal quer saber Quanto que ele gastou No geral Em tudo Sensor de fase É... Revisão elétrica Organização de chicote Polia Tudo Vai ficar em torno dos 5 mil reais É brincadeira Maré cabuloso Acabou de entrar em funcionamento Vamos montar agora aqui O reservatório O reservatório velho De água Só pra poder Colocar água E funcionar o carro Né? Colocar no scanner Monitorar os parâmetros Ver se tá tudo ok Se a sonda tá trabalhando Se os sensores todos estão trabalhando Né? O motor entrou em funcionamento Ele acordou O gigante acordou Tá aí O 5 canecão Acordado Bonitinho Funcionando E agora Ligar todos os sensores Bonitinho Colocar água ali O retorno Abastecer Conferir nível do óleo E Fogo Acompanhar o progresso No scanner Acompanha aí com a gente Vamos lá Scanner ligado No maré Cheio de falhas Né? Porque Tava com defeito sério Vamos apagar aqui A memória de falhas Ele tá com duas falhas Sensor de temperatura do ar E o MAF Por quê? Porque tá desligado Ele tá sem o sensor Tá desligado Por isso Grava falha E fica todo doidão Assim Vamos ligar o Medidor E verificar os parâmetros Depois com ele ligado É isso aí Turma Vamos ficando por aqui Um pouquinho de eco Sabe por quê? Que tá dando eco A oficina tá vazia Eu e Gideoni Viemos ao sábado Pra tentar resolver o problema Do maré cabuloso Tá resolvido O carro tá entrou em funcionamento Tudo ok Tudo funcionando O eletroventilador Todos os sensores Todos os atuadores Comunicação com o scanner Perfeita Agora é partir Pra outras partes do carro E ver se o dono Realmente vai querer Resolver problema de radiador Problema de embreagem Vazamento de óleo E tudo mais Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha só Aqui o maré é cabuloso Que agora não é mais cabuloso Chegou aqui todo bagunçado Quem lembra do chicote Todo desorganizado Deixa eu tirar essa parte aqui Do scanner Só pra vocês terem uma ideia Na caixa de relés e fusíveis E pronto Depois eu parti Pra aquela organização bacana Troca do reservatório Limpeza Colocar Tudo no devido encaixe E boa Beleza Vamos lá Aqui Ó A nave aí A nave aí A navona tá aí A bichona E aqui o Uno Que já tá em funcionamento Faltam alguns detalhes Pra ele poder ficar perfeito Já coloquei também A tampinha Nova Aqui no lugar Daquela tampa esquisita Coloquei a tampinha Mais moderna Atualizada E é isso aí Segunda-feira Tem mais Tchau 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 Tchau